Olá pessoal, bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo! Hoje finalmente eu vou começar a pintar os desenhos de vocês e a inscrita escolhida foi a Luisa Gonçalves Gomes ela é do Paraná e esse é o desenho dela, gente olha que desenho mais lindo e cheio de detalhes olha esse cenário, gente eu amei a composição, tá bem natural, tá bem legal e não foi o desenho que eu escolhi pra pintar e eu tô louca pra começar antes de começar a pintar o desenho eu gostaria de dar uma dica pra vocês que eu vi lá no Instagram da Kawaii Drowns a Stephanie falou que, tá vendo esse desenho aqui que me enviaram? o fundo dele é branco, não é transparente e eu gosto de trabalhar com camadas embaixo do desenho, né? e daí ela falou que é só você pôr a camada em multiplicar então aqui a camada tá normal se eu pintar embaixo, ó, aqui tem ruxo, né? se eu pintar embaixo, ó, não aparece tá vendo aqui que foi pintado, mas não tá aparecendo então eu só vou limpar aqui rapidinho então se eu vim aqui na camada de cima e colocar em multiplicar ou multiplicação, depende do aplicativo que você tá utilizando daí é só vir na camada de baixo novamente e pintar, porque daí, ó, o branco fica transparente, entendeu? o branco não funciona nas outras camadas quando a gente usa a multiplicação, ele é neutro e isso é maravilhoso, porque daí vocês não precisam me enviar dois desenhos um com fundo transparente e outro não é só utilizar essa técnica, porque daí você vai lá no seu desenho aumenta e vai pintando só as áreas que você quer e fica perfeitinho aparecendo o desenho certinho então, gente, eu adorei, eu não sabia disso eu usava a camada multiplicar nas camadas acima, né? nunca imaginei usar no desenho da Line Art e funciona super bem muito obrigada, Stephanie, pela dica então eu vou limpar aqui, gente, vou apagar na verdade e vamos começar como eu sou muito lerda pra pintar eu resolvi deixar aí rapidinho o processo pra vocês eu deixei o fundo totalmente cinza e fui desenhando, então, as pedrinhas em cima eu adorei esse desenho, porque ele me permitia testar várias texturas eu nunca fiz um desenho com textura no digital e eu precisava treinar então eu achei que esse desenho seria uma forma maravilhosa porque eu poderia treinar nas pedras, no fundo eu poderia treinar ali na madeira eu poderia treinar nos metais então eu gostei bastante eu tinha pensado também em fazer textura na rede só que eu sombrei ela esquecendo que eu ia pôr textura nela e é pela sombra que a gente coloca a textura, né? a sombra e a luz então ela acabou meio ficando sem textura na hora que eu finalizei o desenho eu falei, ah, eu não vou apagar toda a luz e sombra que eu fiz nela e refazer pra colocar a textura agora e vocês podem estar estranhando mas, Mônica, você não está pintando tá tudo ficando cinza bom, gente, eu paguei um curso na Domestika recentemente e o professor utilizava uma técnica que ele sombreava o desenho todo então ele deixava o desenho em tons de cinza e depois, através do mapa de gradiente ele ia escolhendo o tom que ele queria pra cada parte ali do desenho dele e eu achei super interessante essa técnica eu já tinha visto outros artistas utilizarem até a Stephanie, acho que eu já vi ela fazer em um desenho dela com esse fundo cinza muitos falam que isso ajuda você a trazer mais valor pro desenho porque quando a gente pinta, a gente não tem uma noção se tá mais claro ou mais escuro aquelas cores que a gente utilizou agora, quando você trabalha em tonalidades de cinza você vê a diferença entre os tons que você tá colocando ali no desenho antes de mudar, né? a cor dele em si e isso traz mais valor parece que deixa o desenho mais bonito não sei explicar, gente então eu resolvi testar e eu fui aí então sombreando o desenho fazendo vários detalhes, né? colocando textura colocando luz colocando sombra e gente, como é difícil trabalhar só com cinza eu fiquei assim muito cansada eu falei, ai gente, é chato olha, eu vou admitir que é super chato você trabalhar só com cinza porque a parte demorada você só tá trabalhando com cinza depois pra pôr cor é rápido, sabe? então assim, eu não gostei do fato de trabalhar com cinza e você não saber que cor vai ficar e fica uma ansiedade muito grande mas pra cenário eu achei interessante porque cenário eu nunca sei a cor que eu vou utilizar ou a cor que eu acho que vai ficar legal no desenho então pro cenário eu gostei muito da ideia de você trabalhar com cinza daí você pinta o personagem o personagem já vai se destacar na frente do cenário e depois no cenário você consegue ali ajustar as cores pra que o personagem tenha mais destaque então eu achei que a ideia seria legal pra utilizar desta forma mas pra pintar os personagens em si ai mas é muito legal a gente testar e conhecer coisas novas gente então aí pra vocês só vai aparecer o sombriando mesmo e a hora que eu for por cor eu vou dar uma pausa nesse vídeo e mostrar pra vocês como que eu fiz pra colocar as cores terminando de sombrear ficou assim que legal como dá vida no desenho imagine como vai ficar com as cores gente já tô até animada deixa eu diminuir aqui que não tá aparecendo o desenho inteiro ficou muito linda a composição olhando assim né e agora vamos pôr as cores eu deixei pra pôr as cores aqui junto com vocês pra me mostrar como que faz então eu vou escolher uma camada aqui gente eu vou pegar a da pele a da pele eu já uni tudo pra mostrar pra vocês eu já uni conforme eu fui sombreando mesmo pra mim não me perder então aqui tá a pele e como que faz agora primeiro você unifica as camadas vai aqui em mapa do gradiente clica aqui ó ficou totalmente azul tá vendo e aqui gente tem várias biblioteca de gradientes ó então você clica e vai vendo qual te agrada pra você ir modificando sabe ó esse aqui tá interessante gente não sei se eu uso esse vai vendo o efeito que dá cada um a gostei acho que mais desse aqui gente daí eu vou pegar aqui e vou ir alterando as cores até eu gostar de como ficou a pele do personagem então acho que eu vou aumentar aqui pra vocês poderem visualizar melhor ó a pele dele tá assim e eu posso aqui ir ajustando ó se eu puxar pra cá fica mais roxo tá vendo se eu puxar pra cá vai clareando olha eu até gostei já da pele eu achei que ficou bom deixa eu diminuir aqui gente ó mas o outro ali ficou muito roxinho né é longe fica muito roxo assim grande fica legal mas vamos diminuir mais um pouquinho aqui o roxo ó tá vendo que bacana e daí a gente vai ajustando aqui também ó se eu quero mais rosado menos rosado ó que bacana eu já acho que eu até já gostei desse tom de pele né o legal é que depois você consegue voltar aqui e ir alterando também sem problemas vamos ver o que esse aqui faz ó esse aqui deixa mais branco ali a bochecha que é o lugar que eu pensei em deixar mais claro o tom né eu acho que assim tá bem legal bem bacana eu acho que eu vou deixar assim por enquanto e a hora que o desenho tiver mais preenchido talvez eu volte aqui na pele pra ajustar mas entenderam como é simples né né agora eu vou no cabelo também que é outra camada que eu já unifiquei aqui né então tem aqui o cabelo tô achando que eu vou deixar o cabelo deles castanho dos dois aqui né pelo visto são gêmeos daí eu vou pegar aqui o mapa do gradiente ai que interessante ele volta no que tava então os dois aqui ficaram com os tons de pele tá vendo que legal então aqui eu vou pegar e vamos pôr um marrom ó posso deixar bem saturado menos saturado é legal né gente a gente vai escolhendo o tom que a gente quer ó que bacana muito legal daí eu posso deixar ele mais pro roxo ou menos pro roxo tá vendo o roxo aqui pro cabelo não tá ficando tão legal então a gente pode sei lá ó um vermelho não sei e ir ajustando o que a gente acha que fica mais bacana então eu acho que eu vou pôr aqui um tom mais escuro hum que tá interessante esse tom aqui que ficou né e aqui eu acho que eu vou pôr um amarelo gente tem a claridade ali da janela ou talvez a claridade da janela possa ser meio laranjada deixa eu ver como tá ficando os dois se ficou legal isto gostou Mônica? não eu não gostei então é isso gente eu acho que vai demorar muito isso porque até eu gostar das cores que eu escolhi eu acho que esse amarelo tá muito claro vamos mais pra um amarelinho mais mais legalzinho aqui hum esse ficou interessante interessante vamos ver como ficou tá legal né o único problema é que essa parte aqui tá ficando muito escura muito escura ó essa parte aqui então eu já vou pegar esse cabelo porque eu quero dar uma clareada nessa parte que tá muito escura então eu vou voltar lá e vamos ver essa parte aqui do escuro deixar ele bem no cantinho melhorou né? acho que melhorou eu não quero que fique preto quero que fique só um pouquinho escuro é gente parece que ficou bem legal só que tá bem forte né? na câmera aqui pra mim não tá tá bem opaco o cabelo pra vocês tá bem saturado que estranho até levantei aqui pra mim poder enxergar pra ver se tá saturado desse jeito mas não tá gente e é isso e agora eu vou fazer isso com todo o desenho e ver como fica e ver como fica E após terminar de colocar as cores Ficou assim Olha que lindo Ficou muito diferente do estilo de pintura Que eu costumo fazer Mas ficou muito legal Eu gostei, gente, olha Demora, é chatinho de fazer Mas ficou muito bom o resultado Eu gostei demais Eu dei uma clareadinha ali em cima Para aparecer o Instagram da artista E eu achei que ficou bem legal O resultado final Bom pessoal, então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Do resultado, Luisa Deixa aí nos comentários que eu adoraria saber Se você gostou, de como ficou o seu desenho Sendo colorido por mim Parabéns pelo seu trabalho Muito lindo Eu amei, amei demais Pintar esse desenho Eu gostei bastante Da técnica nova que eu testei Eu gostei bastante do resultado Eu gostei bastante da arte Que eu estava colorindo E da composição feita por você Viu, Luisa? Bom, gente, então é isso Se gostaram Clique em gostei Para ajudar o canal Deixa aqui embaixo O seu comentário Porque eu adoro ler os comentários De vocês E eu leio todos E até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau